Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar de uma galeria instantânea. É a genuína obra e a Copa do Mundo é a motivação de dois espetáculos. Palavras, palavras da poeta Lota Moncada e bonecos de pau do grupo Divina Comédia. E a gente começa então falando do espetáculo, né? Que a ensinação utiliza técnicas de bonecos de vara e carrancas inspiradas no mamulingo nordestino. E para contar mais sobre esse espetáculo estão aqui a Ivânia Kunzler e o Marcelo Czelli, eles que fazem parte da companhia. Tudo bem? Boa tarde, Niltinho. Boa tarde a todos e a todas. Então, vamos estar no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues. É durante toda a Copa do Mundo, com o espetáculo Bonecos de pau, que são esses bonecos aqui. Então, estaremos ainda no dia 28 e 29 e no dia 5 e 6 de julho, ali no foie do Teatro Renascença. E no dia 12 e 13 de julho, lá na usina do gasômetro. Ah, que legal. Marcelo, como é que vocês chegaram nessa concepção desses bonecos, né? Que eles são muito interessantes, né? Ele tem uma manipulação por varas, é isso? Isso mesmo, né? Esse trabalho nós começamos no ano 2000 e finalizamos no ano de 2010. Foram exatamente 10 anos e a técnica que a gente utiliza no grupo são bonecos de vara, que existem mais de 100 tipos de técnicas de manipulação de bonecos. A que todos conhecem, é tradicional, é o marionete e o fantoche. E esse aqui é o boneco de vara, né? Já diz, né? Por ter a vara. Esse aqui é o pai do marionete. E esses bonecos, eles têm essas expressões de carranca, porque na época os bonequeiros faziam essas expressões, que era para afastar algum espírito ruim que estivesse na plateia. Então, a gente resgatou toda essa história da origem do boneco e também as expressões deles são vistas dentro dos bonecos brasileiros, os mamulengos. Os mamulengos, eles trazem essas expressões de carrancas, que a origem dessa expressão surgiu nesse boneco, que ela nasceu na Sicília nos anos 800 depois de Cristo. Então, é um grande resgate que a gente faz, né? O espetáculo inteiro, ele tem 50 minutos de duração, não tem fala, é um teatro mudo. Então, isso é bom porque podemos apresentar em qualquer lugar do mundo. Pois é, eu acho que está dando certo, né? Realmente está espantando aí os baus espíritos, porque o espetáculo está circulando bastante, já participando de festivais, fazendo circulação para os estados brasileiros. Vocês estiveram em dois países já, né? Estivemos na Tunísia em 2012 com esse mesmo espetáculo, apresentando com crianças na plateia, com burca. Coisa assim, muito impressionante para a gente. E esse ano, agora em abril, a gente esteve no México. Fizemos cinco apresentações, passamos por quatro estados e conhecemos nove cidades. Foi um intercâmbio muito grande, assim, ficamos muito felizes. Interessante que na Tunísia as pessoas iam nos assistir de camelo, amarravam os camelos e iam assistir o nosso espetáculo, assim, muito legal, né? Outra cultura, outro olhar, assim, em festival de teatro. E você falou que é um espetáculo sem palavras, eu acho que isso também possibilita essa comunicação, né? E que temas vocês escolheram para tratar com esses bonecos? Então, o espetáculo é dividido em esquetes, né? Nós temos, na verdade, 29 esquetes. Não dá para apresentar todos, senão o espetáculo dura quatro horas. Então, são 14 bonecos no total. E, então, como nós temos muitos números, a gente escolhe de acordo com o público. Então, nessa temporada que estamos fazendo no Centro Municipal de Cultura, a gente está apresentando 11 histórias, divididas em tempos de cinco e três minutos. E todas com temáticas ambientais, né? Então, é um boneco, por exemplo, aqui a gente tem o Soltando Pipas, esse boneco aqui, ó. E cada boneco, ele é esculpido em uma madeira diferente. Eu só vou falar um pouquinho da história, né? Esse boneco aqui, o cabelo dele é de bombril. Todos têm mecanismo. E eu conecto aqui no cantinho um fio que eu ligo na luz e o boneco solta pipas debaixo de um fio de alta tensão. E o fio, a pipa enrosca no fio e causa um curto circuito no fio. E daí eu aciono um botão aqui atrás, que daí o cabelo dele explode, né? Então, já ensina que não pode soltar pipa debaixo de fios, né? Já tem uma informação aí, né? Então, por aí vai, né? Ó, esse daqui abre e fecha a boca. A madeira dele é de cangerana, a madeira dele. Esse daqui é madeira de goiaba. E ele toma uma paulada na cabeça e sai passarinhos de dentro da cabeça dele. Esse daqui, tudo que ele faz explode. Ó, são cabelos de verdade. Todos os bonecos utilizamos cabelos de verdade. Essa aqui, peguei. Faltava cabelo, peguei o cabelo da Ivânia. Até tá meio parecido. Daí faltou, faltou. Tivemos que pegar mais um pouco. Foi muito engraçado. E esse daqui, tudo que ele faz explode, ó. Então, ele tem dois rostos, né? Explode. Essa daqui abre e fecha os olhos. Essa aqui é madeira de cedro. Esse outro boneco aqui, ele chora na plateia. A gente coloca água aqui, assopra, chora na plateia. É madeira de laranjeira. Que legal. Mas, assim, então, a temporada, né? Vai até o dia 13, sempre sábados e domingos, né? Isso. É 13 de julho agora. Que legal. 13 de julho no Centro Municipal de Cultura, sempre aos sábados e domingos. Isso, às três horas, para todo o público. O espetáculo, ele foi escrito para todo o público. Entrada franca. Quem quiser ir assistir. Sendo que no dia 12 e 13 de julho, será lá no gasômetro. Foi transferido, porque o Ministério da Cultura esteve lá. Gostou muito e pediu para a gente fazer lá no Espaço Cultural. Mas, enquanto isso, no Centro Municipal de Cultura, né? Sim. Legal. Obrigado pela participação de vocês aqui. Muito obrigada. E o Espaço Reúne Arte e Empreendimentos Imobiliários. Um novo prédio, sede de exposições e eventos ligados às artes visuais, ao design e à arquitetura. É a segunda galeria instantânea da genuína obra. Confira. A arte vista em um espaço inusitado e integrado ao cotidiano. Quem visitar a galeria instantânea vai ser apresentado a um cenário visual no qual a preocupação é a gentileza urbana, o legado para a cidade e o acesso ao público. 11 nomes da arte, arquitetura e design contemporâneos podem ter suas criações apreciadas em 270 metros quadrados de dois lofts, que futuramente vão funcionar como escritórios. São pinturas a óleo, esculturas, objetos de decoração, fotomontagens e um ciclo de palestras que também faz parte do circuito. Os encontros vão abordar desde movimentos utilizados na criação e no desenvolvimento de produtos de imobiliário, projetos de iluminação quando a luz é o tema, fotografia e o significado da interface com o design. Na exposição, a velha telha vira painel e o banco com sinais de obra não é desprezado. Um diálogo provocador que aproxima o que poderia não ter unidade. E o Andame, ícone do início de qualquer construção na sua forma mais orgânica, conecta aqui objetos de design e obras de arte. E agora a gente continua o papo sobre a nova galerinha instantânea do projeto Genuí na Obra com as sócias e diretoras da iniciativa, a Nona Jóris e a Viviane Poça. Tudo bem, sejam bem-vindas. Tudo bem. Vamos começar falando sobre esse projeto, essa proposta de uma galerinha instantânea. Como é que você se conceitou? Bom, a Genuí na Obra é um projeto que nasceu dois anos atrás, quando eu e a Vivi nos encontramos por conta de trabalhos que a gente estava fazendo e começamos a desenvolver essa ideia que era um desejo antigo nosso, de tentar criar uma ação e um projeto com mais continuidade que fomentasse o mercado, que trouxesse os artistas mais à tona e tirasse a obra de arte de dentro do ateliê e colocasse realmente numa forma de comercialização, de aumentar o mercado, fazer o mercado funcionar mais, trazendo esses artistas mais para o meio produtivo. E nesse sentido, então, vocês perceberam que uma das possibilidades seria ter uma galeria que circulasse, que não tivesse um espaço fixo, seria isso? Exato. A gente fez algumas pesquisas que nos mostraram que era bem importante que a gente pudesse deslocar um pouco a produção, que a gente já vem fazendo há 15 anos, dos espaços institucionais para os espaços, enfim, privados. E que esse público que circula nesses espaços, ele tem realmente uma... está tendo uma surpresa de estar recebendo arte contemporânea, especialmente. Então, a gente monta a galeria instantânea nesses espaços diferenciados, onde a gente tem agora, nessa segunda temporada, um trabalho mais voltado também para o design, para a arquitetura, em função dos parceiros que a gente trouxe com esse evento. Então, de fato, a gente está montando, trazendo o nosso trabalho de produção para mais próximos das pessoas que não estão acostumadas a frequentar os espaços institucionais de arte em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No caso da galeria instantânea, que está lá na Rua Germano, Peter Sim, Júnior, 508, né? Que artistas, que obras e de que artistas estão compondo, então, esse painel ali? Nessa segunda temporada, a gente está apresentando 20 artistas, artistas em dois ambientes montados, e aí a gente está, a gente apresenta pinturas, fotografias, esculturas, desenho, né? A gente está, nessa temporada, a gente começou a ampliar um pouco o portfólio para fora do Rio Grande do Sul, trazendo três artistas que não estão no Rio Grande do Sul, que é a Amália Giacomini e a Ana Lu Prestes, do Rio, a Fernanda Brum, que é gaúcha, mas que está radicada em São Paulo já há algum tempo. A Fernanda Brum faz os esculturas. E a gente tem os artistas daqui também, né? E os artistas que, também da primeira temporada, né? Nessa nossa segunda temporada, a gente está incorporando 11 artistas, né? E a gente tem mais 20 da primeira temporada. Então, aqui a gente tem o Felizardo, o Fábio Del Rey na fotografia, a gente tem agora o Ricardo Franz na pintura, Mariana Rieira, Tuane Egras na fotografia também, nomes mais, assim, recentes da arte contemporânea, que estão surpreendendo o nosso público, a gente está bem contente. A gente viu ali na reportagem que também tem espaço de painéis, né? De bate-papo com o público. Isso, a partir de hoje, às 19 horas, a entrada é franca, a gente está fazendo um painéis, palestras de arte, design e arquitetura. Hoje, às 19 horas, a gente recebe os meninos da GIF Design, que trabalham com os movimentos de maker e faça você mesmo. Então, para quem quer conhecer um pouco sobre o que é isso, 19 horas na Germana Petr C. Júnior 508-403, provavelmente. A gente, no meio da galeria, a gente vai estar fazendo essa palestra recebendo ao público. E nas próximas semanas, terça, quarta e quinta, sempre às 19 horas. A gente só está pedindo que as pessoas confirmem por e-mail, para a gente ter um controle, assim, de público. E onde é que encontra essas informações? Tem um site? A gente está no Facebook com as informações, é, no espaço. É, é Genuína Obra. Isso, Genuína Obra. Legal. Obrigadão pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que a Genuína Obra está até o dia 12 de julho, né? Isso. Na rua Germano Petr C. Júnior 508. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos para falar de cinema com Jaqueline Schala e poesia com Lota Moncada. É um instante só.